O bonde é hoje um ícone, uma marca da cidade, que vem se expandindo anualmente e acho que a maior prova de sucesso é que nesses 15 anos transportou mais de 1 milhão e 300 mil passageiros. Isso é muito, muito agradável para mim. É muito emocionante, sabe? Principalmente hoje, comemorando 15 anos aqui de volta, contando a história do bonde, os tempos que eu trabalhei como montoneiro, mais uns 10 anos na garagem como monobrista, depois vovô sabe tudo. Isso é muito agradável. Isso é um ambiente mental, um engenheiro mental para mim.